Estamos aqui com a Francisca Moura, que é a gestora e professora aqui da escola, Nedino Araújo. Hoje a escola, você que viu as duas realidades, como é que está hoje para você? Como é que você define hoje a escola, Nedino? Hoje é uma grande realização, porque a escola, como eu já havia falado em outras oportunidades, que é só existir a estrutura e hoje eu posso dizer que, a partir de agora, nós temos uma escola digna, onde nós temos seis dependências na nossa escola, banheiro que não existia e a estrutura está à altura dos nossos alunos, da comunidade e tenho a satisfação de dizer com todas as letras que eu honro o Fábio Gentil, que é o nosso prefeito, vereador catuleque, sempre trabalhando com a nossa região, junto na parceria com o Fábio Gentil. Nosso prefeito, sem ele não tem como a gente trabalhar e ter as nossas realizações, nossas conquistas que nós temos agora.